Olá Xperma, boa tarde a todos, hoje é dia 5 de março de 2012, segunda-feira, estamos iniciando a semana como de praxe realizando alterações no portfólio da carteira Topix. Bem, pra essa semana, como a gente pode observar, a gente realizou uma alteração, saída da CCR, CCR O3 e entrada da Ambev AMBV4, os demais ativos do portfólio permanecem alterados, portanto, a posição em Pedro Braz, BR Mols, Quegep, Queiroz, Galvão, Petróleo e Gás e Cozã seguem na carteira e Ambev acaba sendo a única alteração pra essa semana. Essa semana, a gente espera que a Ambev possa ter um fluxo bastante positivo, isso porque o ativo, ele vem com uma performance muito fraca em relação ao Ibovespa nesse ano de 2012, divulga o resultado na quinta-feira antes do mercado abrir, a nossa expectativa é que novamente entregue um resultado muito forte, o crescimento nas vendas deve ser bastante positivo, a gente pode observar nos dados da Abras que o segmento que mais obteve crescimento nas vendas foi o segmento de bebidas alcoólicas, então, peguem cheio aí as vendas da Ambev e além disso, operacionalmente, a gente espera também que seja novamente um trimestre bastante forte pra empresa, então, resultado muito forte. Essa semana, a gente tem a questão da performance, que pode ajudar, apesar do ativo estar batendo máximas históricas, ele vem muito aquém do Ibovespa esse ano e, por fim, quarta-feira tem decisão do Copom, uma expectativa que tem um corte de 0,5 pontos percentuais, mas já se fala amplamente no mercado em um corte maior de 0,75, portanto, aí um importante indutor de consumo e a Ambev acaba caminhando muito bem nesse ritmo, tá bom? Então, entra a Ambev e a Ambev 4 e sai as ações da CCR, tá? Já em relação à performance dessa semana, foi uma semana que a gente ficou um pouquinho abaixo do Ibovespa, apesar de que a gente caminhou durante a semana inteira à frente do índice, chegou na sexta-feira, a gente começou a entregar performance e hoje entregou um pouco mais, portanto, o Ibovespa acumulou 2,9 de alta, a gente ficou com 2,1, o grande destaque foi QGEP com mais de 3% de alta, COSAN também, 2,9, teve uma performance superior ao Ibovespa, e Petro, CCR e BR Mols foram três ativos aí que ficaram abaixo do Ibovespa, mas vale lembrar que todos os ativos em campo positivo, tá? Então, fazendo um pouco retrospectiva da semana passada, foi uma semana um pouquinho mais morna, os grandes destaques foram o Banco Central Europeu fazendo uma liberação de uma trancha importante para tentar dar liquidez às principais instituições financeiras da zona do euro, a gente teve o Bernanke também fazendo um discurso comentando sobre a economia norte-americana, naturalmente, e nesse discurso ele diz que alguns indicadores, principalmente de emprego, foram um pouquinho acima do que eles vinham esperando, um discurso aí, de certa forma, com um tom positivo, apesar do Bernanke não dar um tom muito positivo assim para os seus discursos, e por fim, a gente teve aqui no Brasil algumas medidas no IOF, existia um grande receio se o governo pudesse taxar investimentos estrangeiros para a Bolsa, mas não aconteceu, como no passado já havia acontecido, o governo taxou sim empresas que queiram ir no mercado externo captar dívida, o governo botou uma nova taxação e o IOF de 6%, estão dificultando a vida aí das empresas que estavam indo no mercado externo fazer captações, tá bom? Para essa semana, eu já, de antemão, já comentei que a gente vai ter cupom, expectativas girando aí de 0,5 até 0,75, a gente tem na sexta-feira o payroll, que são os dados do mercado de trabalho norte-americanos referente ao mês de fevereiro, indicador sem dúvida nenhuma mais importante da semana, quinta-feira a gente também tem na China uma bateria de indicadores sendo divulgados, eu acho que é isso, né? Banco Central Europeu também tem algumas declarações a serem feitas, os credores da Grécia, os credores privados estão em negociação final com o governo grego, a priori quinta ou sexta-feira sai esse resultado, então, enfim, como a gente pode observar, a agenda começa morna segunda, terça, quarta-feira, mas se intensifica muito na quinta, na sexta, deve ter um mercado com volume muito alto, mercado muito agitado na quinta, na sexta, repercutindo aí China, repercutindo juros no Brasil, mercado de trabalho norte-americano, enfim, promete-se o final de semana bem quente, tá bom? Então, acho que no mais é isso, eu queria agradecer a presença de todos, ratificar essa alteração, entra a Ambev, sai CICR e no mais a carteira segue alterada, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho